São dois antes que o juiz não poderia ter tomado uma atitude, depois vai esperar o que mais pra tomar atitude? Nenê, gol! É do Corinthians! Uma cobrança de falta, Nenê subiu com gol lá dentro! E todo o time do Santos vai reclamar com a armiflagem! Luizão, lá vai Luizão! Estavam pedindo impedimento, foi Dilson, saiu rapidinho, do tempo nem pode discutir, é Dilson! Olha só! Gol! Dele, Luizão! No lindo lance de Dilson pela direita, o cruzamento foi perfeito, e aí está o goleador! E agora, e agora? Torcedor vai pedir pra tirar o Luizão! E agora? Dilson! Passou entre as pernas, levou, vai pra grande área! Olha o perigo! Ricardinho bateu! Gol! Gol! Do Corinthians! Que jogada do Dilson! Que maravilha! É a consciência do Ricardinho botando lá dentro! Vai quebrando o tabu, Corinthians! Que passe! Qual é a cobrança do escanteio pro Santos! Olha a chance! Gol! Do Santos no goleador! Foi lá dentro, na cobrança do escanteio, faz o primeiro do Santos, o artilheiro do goleador! Cléber! Que toque, que tabela, invadiu o batom! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Cléber! 4 para o Corinthians, 1 para o Santos! Agora o tabu está sendo quebrado na vila! Cléber! 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 Cléber!